Falar de trânsito, viu? A partir de hoje, tá? Uma faixa exclusiva de ônibus implantada na Avenida Vasco da Gama vai começar a funcionar. E eu tô aqui com o Everton Corrêa, que tá ao vivo lá, e vai trazer esse detalhe pra gente. Como é que tá aí o funcionamento do trânsito? Pois é, Jacir, é uma das vias que é praticamente um caminho de Jaguaribe pro centro. Inclusive, o Valfredo mostra agora nessas imagens ao vivo, como é que já tá o fluxo aqui na Vasco da Gama. Já tá sinalizado, a gente já tem equipe da CEMOB aqui pra verificar, pra observar tudo. E também tem, claro, condutores que ainda não estão acostumados com essa nova versão da Vasco da Gama, que conta com essa faixa exclusiva pra ônibus. A gente veio conversar, então, com o Giorgio Moraes. Ele é superintendente da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana, CEMOB de João Pessoa. Agora são mais de 20 quilômetros desse tipo de faixa aqui em João Pessoa, né? É uma mudança que o Jaguaribe tava precisando? Bom dia. Bom dia. Sim, a CEMOB resolveu implantar essa faixa exclusiva aqui na Vasco da Gama, porque é um corredor importantíssimo, por onde trafegam 27 linhas aqui do transporte coletivo em João Pessoa, ligando bairros como Cruz das Armas, Jaguaribe, em direção ao Terminal do Varadouro, à Plataforma da Lagoa. Enfim, então é um importante equipamento de mobilidade urbana, justamente porque possibilita que o transporte coletivo flua com mais rapidez, com mais velocidade, com mais agilidade, permitindo um deslocamento mais rápido dos 130 mil pessoenses que diariamente utilizam o transporte coletivo. Então, é um trecho de 1.400 metros, e agora nós totalizamos mais de 22 quilômetros. É claro, estamos aqui nas ruas com nossos agentes de mobilidade orientando a população. É um período educativo de 10 dias, onde a gente vai estar justamente alertando os motoristas para a sinalização, tanto horizontal como vertical. É fácil perceber a faixa azul pintada do lado direito aqui da Avenida Vasco da Gama, até o cruzamento com a João Machado. Então, é natural o período de adaptação, mas temos certeza que rapidamente os motoristas atenderão e entenderão justamente essa necessidade de mudança aqui nesse importante corredor Peções. Passados os 10 dias, a CEMOL vai começar a mutar? Sim, o próprio Código de Trânsito Brasileiro estabelece que é uma infração você trafegar indevidamente na faixa exclusiva de ônibus. Alertamos e lembramos que taxistas também podem trafegar na faixa exclusiva de ônibus. São mais de 1.400 veículos com ou sem passageiros. Ambulâncias, carros de polícia, enfim, carros de emergência de um modo geral também tem trânsito livre e também nos domingos todo e qualquer cidadão também poderá transitar livremente pela faixa exclusiva de ônibus. Muito obrigado pelas informações. Vou só afastar um pouquinho aqui para mostrar com o Valfredo, pedir licença aqui para vir para esse lado, para situar você ainda melhor. Aqui é Vasco da Gama, é saída de Jaguaribe, uma das avenidas mais conhecidas. E do lado de cá a gente tem a João Machado, que o Valfredo vai mostrar agora para a gente. É o caminho lá para Tabajaras, para o centro de João Pessoa. Ali na frente já tem a Avenida Tabajaras, a descida para a Lagoa e também caminho importante aqui. O ônibus acabou de passar aqui, essa faixa é toda dele agora. E como o Jorge já explicou para a gente, o superintendente explicou, daqui a 10 dias vai começar a pesar no bolso. Então todo mundo tem que ficar atento. Essa faixa agora é só de ônibus. Jaceline, volto contigo. Obrigada, viu? E é com imagens de trânsito que eu vou por intervalo, mas eu volto bem rapidinho. Aproveita, já prepara a tua xícara de café, porque quando eu voltar, tem interação na minha rede social, no arroba Jaceline Marques, tem interação no arroba TV Tambaú e tem um cafezinho para a gente tomar. Eu chego já e rapidinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.